Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. E eu gostaria de conversar sobre algo que eu acho interessante e pertinente estar falando e conversando sobre, porque tem muito a ver com a nossa fé, né? E o que me deu razão para falar sobre isso é a seguinte pergunta. Será que você realmente ama Cristo? Você já parou para pensar se você realmente ama Cristo? Porque será que você serve Cristo, você fala que ama Cristo, você vai para a igreja, você louva a Deus, só porque você tem problemas na sua vida? Porque se sua vida não tivesse problemas, se todas as áreas, mas absolutamente todas as áreas da sua vida estivessem em ordem, tudo indo de acordo com os seus planos, tudo tranquilo, maravilhoso, você teria motivos, mesmo assim, para amar Cristo, para servir Cristo, para seguir Cristo, para buscar a face de Deus? Ou será que você fala que acredita em Deus? Você fala que você tem fé em Deus, que você ama Cristo, ora só por causa dos seus problemas? É muito interessante essa pergunta, né? Eu fiquei pensando nela durante um tempinho, essa manhã então ficou ruminando na minha mente essa pergunta. Será que eu amo Cristo de todo o meu coração? De todo o meu ser? Ou será que eu amo porque tem problemas? Será porque se minha vida não fosse problemática, se eu não tivesse problemas na minha vida, tudo tivesse sido perfeito, será que eu teria fé em Cristo? Ou não? Faça essa pergunta aí, faça esse exame de reflexão com você mesmo, com você mesma, e chegue a uma conclusão, porque, gente, está escrito que só vai para o céu quem ama Cristo de todo o coração. Porque se você ama Cristo só porque a sua vida tem problemas, eu sinto em te falar que quando chegar aquele grande dia, quando Cristo voltar em nuvem de glória, com todo o poder e esplendor, você não vai ser achado dele, você não vai ser achado dele, ele virará para você e falará, eu não te conheço. Será que você pode fazer um exame? Feche os seus olhos e faça um exame, faça um raio-x de você e pergunte, será que eu sou achada de Cristo? Isto é, será que Cristo me conhece? Será que naquele grande dia, quando ele voltar, ele vai falar, serva o servo bom e fiel, venha reinar comigo? Será que ele vai falar isso para você? Ou será que ele vai falar, aparta-te de mim porque eu não te conheço? Aí você vai falar, não, Deus, mas eu orei, te busquei, fiz aquilo, mas você não buscou porque você me amava do fundo do seu coração. Você me buscou porque você tinha problemas. Porque a gente só vai ter parte no reino dos céus. Aqueles que amarem Cristo de todo o coração, de toda a alma, de todo o ser. O que isso significa? Significa que independente da situação, você ama Cristo. É aquilo que Paulo escreveu. Eu posso ter muito, como posso ter pouco. Posso estar com fome, ou como posso estar com a barriga cheia. A minha alegria é constante, eu amo Cristo, independente da situação. É a questão que você ama Cristo. Mesmo que a sua vida estivesse indo tudo bem, você ainda ama Cristo. Mesmo que a sua vida estivesse indo tudo bem, você ainda ama Cristo. Não é sobre a situação, é sobre Ele. Entende? Não é sobre a situação que você vive. Não é só porque tudo está bem que você, ah, eu amo Cristo. Não é só porque tudo está indo errado na sua vida que você fala, eu preciso de Cristo. Não, é que independente você tem motivos para louvá-lo por quem Ele é. É aquilo que Jó fala. É por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer por mim em termos materiais, em termos dessa vida aqui na Terra. Se tem uma coisa que é para você apegar pelo que Ele pode te dar, se apegue na salvação. Porque esse é um grande motivo para você se apegar e se agarrar e dizer que ama Cristo. Mas dizer que você o ama pelas coisas da vida que Ele pode fazer, não que Ele não possa, Ele não tenha prazer. Claro que Ele pode fazer e Ele tem prazer. Mas é muito mais que isso, é sobre o amor puro e genuíno. É por quem Ele é. Então fica a reflexão aí. Você realmente ama Cristo por quem Ele é? Ou pelo que Ele pode fazer para você em termos dessa Terra? Porque você tem problema na família, aí você precisa que Deus ali a ajuda, faz um rebuliço. Vamos dizer aquele crenteza. Ou você ama Cristo porque mesmo que a sua família esteja toda petecada, bagunçada, você ainda ama Cristo. Não é a sua família que vai fazer você buscar Cristo ou afastar de Cristo. É independente da situação, a sua fé e a sua busca por Deus, ela é constante. Independente se vai bem ou se vai tudo errado na sua vida. Mais uma vez eu te pergunto. Você ama Cristo de verdade? Se Ele voltar hoje. Se Ele voltasse hoje, você acha que você iria subir com Ele? Ou você não iria subir? Será que você pode ser contada, contado entre os números escolhidos ou não? É isso gente, fica a reflexão aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais um vídeo curtinho, mas pra você refletir mesmo. Pra você refletir bastante. Sobre o seu amor por Cristo. Então é isso pro vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E te espero no próximo vídeo.